Música Organização, essa é a principal característica da maioria das quadrilhas que tem como alvos as agências bancárias e carros fortes. Geralmente formadas por grandes grupos de aproximadamente 10 pessoas, elas tem uma forma peculiar de agir. Utilizam caminhonetes, essas caminhonetes geralmente são roubadas, são adulteradas, são clonadas. Espalham grampos na pista, sitiando a cidade, dificultando a aproximação da polícia, civil, militar, federal. Utilizam armas longas, fuzis, metralhadores e normalmente fazem uso de explosivos. Os criminosos também costumam se aliar a quadrilhas de outros estados e assim conseguem armas facilmente. Eles não atuam só em Pernambuco. Você vai encontrar uma quadrilha dessa, pernambucanos, baianos, cearenses, cariocas, paulistas. Então são quadrilhas grandes que possuem um acesso a esse armamento. Normalmente esse armamento vem da fronteira, ali com o Paraguai e também da Colômbia. E essa ligação entre criminosos de outros estados vai muito mais além. De acordo com estudos sociológicos, é possível que esses ataques a bancos, que começaram a se intensificar aqui em Pernambuco no ano passado, tenham relação direta com as rebeliões que aconteceram em todo o Brasil. Essas ações de rebeliões requerem uma quantidade infinita de recursos por parte de organizações criminosas que estão procurando expandir a sua atuação. A atividade, ela envolve atividade de assalto a banco, altos riscos, recompensas muito grandes e exigem também um planejamento e um nível de recursos que não é acessível a todo o grupo de criminosos que nós temos no Brasil. Para se ter uma noção de o quanto essas quadrilhas são perigosas e de como se organizam em mais de um estado, três suspeitos de serem assaltantes de bancos foram presos no dia 7 de fevereiro em Boa Viagem. O detalhe é que nenhum era de Pernambuco. Paulo Donizete Sequeira, de 52 anos, conhecido como vírus, é considerado pela polícia o maior assaltante de banco do Brasil. Ele é natural do Paraná, mas morava em um apartamento alugado na Avenida Boa Viagem, há cerca de quatro meses. No mês passado, a polícia também desarticulou uma quadrilha formada por 22 homens. 16 foram presos, sendo sete aqui no estado e os outros na Paraíba. Entre eles, o vereador mais votado da cidade paraibana Alcantil, Moisés Marques de Souza. Para esta doutora em Direito Penal, o fato de muitos assaltantes de banco, quando são presos, ficarem no mesmo presídio que criminosos de outros locais do Brasil, facilita a especialização do crime, principalmente na modalidade de explosivos. Para a especialista, a facilidade com que essas quadrilhas conseguem as dinamites é questionável. Faz necessário que a inteligência comece a correr atrás para descobrir de onde está saindo essa dinamite. A partir do momento em que eu começo a descobrir de onde está saindo essa dinamite, quem é que está talvez vendendo irregularmente, talvez eles estejam furtando. O Sindicato dos Bancários, por sua vez, afirma, mesmo sabendo o quanto essas quadrilhas estão equipadas, os banqueiros não investem o suficiente em segurança. Isso aqui no interior do estado, todas as agências tenham as normas de segurança. Tenham o efetivo de vigilante, tenham a câmara, tenham a porta giratória, porque essas situações inibem. A polícia civil tem que fazer o seu papel, a polícia militar também, polícia federal, polícia rodoviária, mas as instituições bancárias também devem cumprir o seu dever, melhorando essa segurança orgânica, essa segurança interna dos bancos. Para o sociólogo, muito pior é o controle social, que ele afirma não existir por parte do governo do estado. Enquanto o governador tem travado uma dura queda de braço com a polícia militar, as suas ações têm se mostrado um tanto desastrosas no que tange tanto ao problema dos assaltos a banco, quanto outros problemas de segurança pública, como os homicídios.